Livro de Jonas, capítulo de número 2, Jonas capítulo de número 2, 2 de Jonas versículo de número 1, quem achou o texto diga amém, então Jonas orou ao Senhor, seu Deus do ventre do peixe e disse, clamei ao Senhor na minha aflição e ele me ouviu do ventre do inferno clamei e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançastes no profundo, no meio dos mares e a corrente das águas me cercaram, todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim e eu disse, eu estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo tempo, as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos mares, a terra com seus ferrolhos estavam sobre mim para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus, quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor e a minha oração entrou a ti no teu santo tempo, os que observam as falsas vaidades, desprezam a sua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento, eu pagarei o que votei, a salvação é do Senhor, o Senhor falou ao peixe e este vomitou a Jonas na terra seca e você diz amém eu tenho lido sobre Jonas, pensado sobre Jonas e quando nós falamos sobre esse profeta, nós falamos sobre o profeta Fujão, não se gostam muito de dar nome a pessoas que se chamam Jonas, geralmente Jonas é um nome pouco dado entre os cristãos, porque toda vez que falamos de Jonas, falamos de quem está fugindo, quando alguém não quer uma liderança da igreja é Jonas, quando não quer pregar é Jonas, quando não assume uma responsabilidade é Jonas, a gente bota a culpa em Jonas e sai falando de Jonas, atacando Jonas, criticando Jonas e eu procurei pensar sobre esse profeta, sobre o que o texto diz, sobre o que a história fala sobre ele, encontrei algumas verdades que se parecem muito conosco no dia a dia, então hoje eu não vim pregar para quem está querendo assumir, eu vim pregar para quem está querendo fugir mesmo, hoje eu não vim pregar para quem se garante, também não vim pregar para quem está se achando a bolacha mais gostosa do pacote, eu vim pregar hoje aqui para quem está querendo fugir, porque olha para sua circunstância e diz eu não posso, não é para mim, mas eu tenho uma notícia para te dizer, o céu te trouxe para cá para te dizer, é com você o negócio. Jonas é um profeta galileu, filho de Amitai, o livro de Jonas é um dos mais que transborda a graça no Velho Testamento, ele é diminuto, ele é pequeno, mas nós extraímos grandes lições para toda a vida sobre o livro de Jonas, Jonas foi levantado por Deus no ano de 798 e o texto vai nos falar que a nação estava sendo regida pelo terceiro e pior rei que passou por Judá e Israel, houveram três reis terríveis, eu vou falar bem rápido para que você guarde no contexto da história de onde Jonas está vivendo e qual foi a verdadeira situação que levou Jonas a fugir, Jonas está dentro de um cenário onde passou três terríveis reis, o primeiro foi o rei Manassés, Manassés é chamado rei de Judá, ele trouxe para Jerusalém magia negra, trouxe feitiçaria, sacrifícios de recém-nascidos, Manassés mandou matar o profeta Isaías, cerrado na praça ao meio, com 84 anos, Manassés é um rei que julga o povo, que discrimina o povo e faz orgias e cria todo o paganismo dentro de Judá no meio do povo de Israel, o segundo rei vocês conhecem muito bem que é o rei chamado Acabe, aquele que se casa com uma mulher que é a prostituta da adoração ao Deus pagão, esta Jezabel é uma mulher que sai de diante do Senhor e que traz todo o culto pagão para Israel ela coloca adoração a deuses estranhos, o texto nos diz que quando Acabe se casa com Jezabel a história vai nos contar que esta mulher insubmissa, que nada tem a ver Jezabel com vaidades, pinturas, maquiagem o problema de Jezabel estava ligado a sua soberba, a sua intolerância ao povo de Deus e a implantação do culto pagão ao Deus Baal que era conhecido como Deus da fertilidade, quando a água descia e quando a planta crescia ela atribuía isto a toda a entidade de Baal e todos os deuses que estavam à volta junto com o rei Acabe. Scott que escreveu o livro As Catacumbas de Roma, ele diz que nos dias de Acabe e de Jezabel foram encontrados ossos de crianças nas escavações no período em que eles sacrificavam pessoas inocentes àqueles ídolos. eles eram terríveis, eram insubmissos, houve o terceiro pior rei, terceiro pior rei é chamado rei Jeroboão Jeroboão II, ele também é conhecido como rei do período do issofisma, era um rei que adorava aos deuses era um rei que adorava a todo tipo de entidade estranha, culto pagão, mas também nos cultos de Israel ao Deus Todo-Poderoso, nas festas judaicas, lá estava Jeroboão, Jeroboão participava de tudo que era judaico, Jeroboão participava do tabernáculo, das festas, do Pentecoste, da Páscoa, ele é chamado rei dos sofismas porque ele tem aparência de verdade com fundo mentiroso, já viu aquele que parece que é, mas não é, tem cara de crente, mas não é crente tem jeito de crente, mas não é crente, até canta que nem crente, até ora que nem crente, até usa roupa de crente, até tem bíblia de crente mas não tem nada de crente, este é o período dos sofismas, aonde aparece Jeroboão, Jeroboão tem aparência de santidade no culto ele tem uma capa, ele tem um rótulo, mas lá fora ele tem uma vida ímpia, Deus levantou Jeremias Jeremias é um profeta para que protesta as mentiras de Jeroboão, Jeremias se levanta nesse cenário e diz, ei Israel, vocês deixaram o manancial de águas vivas e agora vocês estão bebendo em cisternas rotas o problema ali era aparência, porque para Deus o pior não é pecar, para Deus o pior é viver fingindo que não está pecando para Deus não é o erro, para Deus é fazer de conta que nada está acontecendo Deus prefere ver alguém entrando aqui com um boné na cabeça, uma calça curta, talvez até sem camisa desprovido de qualquer sanidade, mas batendo no peito e dizendo, eu sou pobre, eu sou falho, eu sou pecador do que ver alguém aqui todo engomadinho, parecendo bonequinho, mas por dentro está um sepulcro caiado eu vou profetizar aqui nesta noite, está chegando a época de Deus arrancar as falsas aparências está chegando a época de Deus arrancar os mentirosos, aqueles que são camuflados porque os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade, e se tem adorador aqui levante a mão para cima, abre a boca e dê uma maior glória que você puder passaram três terríveis reis Manassés, Acabe e Jeroboão diante desse cenário, o texto vai nos dizer que o povo vai passar por cativeiros porque toda vez que o povo se inclinava a profetas errados, toda vez que o povo se inclinava a reis que traziam uma adoração pagã e eles adoravam a outros deuses, em Deuteronômio Deus deu uma ordem para Moisés dizendo, se vocês me servirem, se vocês me honrarem, vocês serão fartos em todos, vocês comerão do melhor da terra, vocês pisarão em favos de mel vocês serão ricamente abençoados por mim, eu vos darei o fruto da vossa amassadeira vocês terão tudo, mas se não, eu vou colocar vocês por escabelo dos vossos inimigos vocês serão escarnecidos e o povo está colhendo exatamente o que havia plantado eles estão agora no império assírio, o império assírio foi um dos piores impérios um dos mais tenebrosos que assolou Israel, assolou o povo de Deus, os assírios dominavam cidades, pegavam soldados, tiravam pele, abusavam das esposas de soldados, eles torturavam crianças pequenas e aqui está o profeta Jonas, e aí quando eu olho para esse contexto eu vou entender porque que Jonas está tão empolgado para fugir diante de uma ordem de Deus determinante para que ele pregasse a cidade de Nínive, porque que Jonas quer ir para a fuga, porque Jonas aqui não é nada mais nada menos do que um ser humano como eu e você, depois que eu comecei a analisar o contexto, a geografia e a situação cultural onde mora o profeta Jonas, eu vou entender a realidade do que os olhos de Jonas está vendo Jonas tem compaixão, Jonas é um homem misericordioso, deixa eu dizer para vocês aqui o que é que Jonas vai assistir, Jonas vai assistir, um dos piores impérios em todos os tempos, houveram três cativeiros em Israel, o primeiro cativeiro é o cativeiro dos egípcios, o segundo cativeiro é o cativeiro babilônico, terceiro cativeiro é o cativeiro assírio, os assírios quando dominavam o mundo, naqueles dias eles dominavam colocando espanto entre os homens, entre as mulheres, fazendo todos os reinos a volta pagarem impostos para a grande Assíria, ou seja, Jonas o profeta de Deus está num cenário aonde ele via absurdos cenários de terríveis chacinas que aconteciam naquela cidade, a história vai nos contar que quando um soldado de outra nação perdia a batalha, ele era trazido para o centro da Assíria, para o meio da cidade em praça pública, era tirado a sua roupa, Jonas está vendo isso, entre os judeus, Jonas está vendo isso, era tirado a roupa desse indivíduo, ele era escarnecido, a sua pele era esfolada eles arrancavam os olhos do soldado, olha o que é que Jonas está vendo, Jonas está vendo cenas de horror, eles batiam e abusavam, arrancavam os órgãos genitais daquele soldado, traziam também a mulher do soldado, depois de ter espancado o soldado, matado o soldado, a pele do soldado ficava dependurada nas portas da cidade, nos portões da exposição como quem dizendo, nós vencemos esta nação, ninguém poderá nos abater, a esposa do soldado também sofria maus tratos e era também exposta, a história vai nos falar que a mulher do soldado também apanhava, os seus órgãos genitais eram comprometidos, seus olhos eram tirados se houvesse uma criança, também filho daquela relação conjugal, ele assistia tudo, vendo seus pais sendo mortos por um sistema e depois de ter sido totalmente traumatizado, a história vai nos dizer que aquela criança tinha os olhos arrancados, eles não matavam as crianças porque aquela criança sem pai e sem mãe agora ia viver em detrimento do sistema da Síria para comer, para beber, para calçar, para vestir e para todas as outras atividades dependia da Síria para sua sobrevivência, é isso que Jonas está olhando, Jonas tem senso de humanidade, o que Jonas quer? Jonas quer a justiça de Deus, o que Jonas quer? Jonas quer uma intervenção divina, Jonas quer que alguém pare esse povo, Jonas quer que Deus faça alguma coisa para que esse mal não atingisse todo Judá e nem todo Israel, o povo já estava assustado, havia clamores, havia rumores e é por isso que Jonas está querendo a repreensão do Senhor e eu não vou aqui julgar mais Jonas e acredito que você também não vai mais julgar Jonas depois disso que eu te contei, porque o que Jonas quer é na verdade justiça, todos nós aqui somos crente, batizados no Espírito Santo, somos pentecostais, mas se alguma coisa acontecer com você no meio social e você ver que foi de alguma forma prejudicado, o que é que você vai fazer? Procurar a justiça, você vai procurar o direito do consumidor, você vai procurar os seus direitos, porque como cidadãos do céu, nós também ainda somos cidadãos da terra, nós vivemos, nós comemos, nós trabalhamos, nós temos o nosso habitat e nós queremos aquilo que é nosso, quem aqui não se assustou diante de uma reportagem do ano de 2022 de duas crianças que praticaram um ato sexual e por conta desse ato sexual também estava sendo gerada no ventre daquela criança, uma outra criança e foi levada ao aborto, todos nós ficamos assustados, porque nós temos senso de humanidade, é o que Jonas quer, Jonas quer que Deus repreenda, porque primeiro, por diante de todos os sinais que nós vamos observar, por menos Deus matou todo mundo em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu todo mundo, o que que Jonas está pensando? Se o povo de Sodoma e Gomorra foi morto pelo Senhor, porque não ouviu a sua voz, porque era um povo intransigente, porque era soberbo, Deus fará justiça aos assírios, mas a graça, ela não anda pelo caminho da razão, a graça é mais alta do que a razão, eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e dissesse para quem está do teu lado, diga, a graça é maior do que a razão, é maior do que a lógica, a graça perdoa quem quer perdoar, a graça salva quem quer salvar, a graça cura quem quer curar, a graça quebra cadeado para quem quer quebrar, não era nem para você estar aqui, mas a graça te trouxe, não era nem para você ser crente, mas a graça te lavou, não era nem para você dar glória a Deus, mas a graça te colocou aqui, te selou, te marcou, o diabo não gosta de você, alguém duvida da tua fé, mas você está de mão levantada dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, aí vem Deus, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, Jonas com senso de humanidade, Jonas querendo que Deus mate os assírios, aí Deus chega para Jonas e diz, ei Jonas, levanta-te, você percebe que o livro de Jonas é tão diferente, que ele já começa com uma intimação, porque quando Deus chama, Deus não faz entrevista, o livro, o livro é diferenciado, porque Deus não começa dando uma, Deus não começa dando uma entrevista, Deus já começa dizendo assim, levanta, olha para quem está do seu lado e fala 2023, Deus não vai começar te perguntando nada, não vai começar te perguntando nada, sacode quem está do teu lado e fala 2023, só vai ser uma ordem, levanta e vai, ai mas eu estou doente, levanta e vai, ai mas eu não tenho condição, levanta e vai, ai mas não gostam tenho, eu tenho, é, costa quente, levanta e vai, eu sei porque te chamei vem comigo no Glória, vem Está descendo uma intimação do céu aqui Para quem é profeta Está descendo uma procuração E Deus está dizendo Meus pés é teus pés Minha mão é tua mão Tua boca é minha boca Eu sou contigo Eu não vim pregar para covarde Eu vim pregar para quem vai entrar na batalha Eu vim pregar para quem vai entrar na batalha Quem vai entrar na batalha Quebra o protocolo comigo É agora Olha para cá Desculpa a minha expressão Talvez o meu português não tenha alcance Porque se nem Paulo Que foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel Teve capacidade de dizer Quem era Deus Ele viu que a altura de Deus era tão alta E ele não conseguiu dimensionar Que ele só disse assim Porque dele, por ele, para ele Como eu aqui sou menor do que Paulo Então, perdoa A minha conjectura e expressão Mas eu devo dizer para vocês Que Deus é esquisito É num cenário desse, pastor Oséias Pastores que estão aqui É natural que Deus precisa de alguém Ao nosso ver Não aos olhos de Deus Diante de um cenário Deus Parece contar com alguém que quer ir Porque Tem uma nação que mata todo mundo Era chegar na porta da cidade Os caras que iam lá Os soldados Fortes Eram mortos na mão dos assírios E a sua pele ficava de pendurada E você acha que não tinha gente Com sangue no olho Querendo ir para essa tarefa E dar de dedo na cara dos assírios E dizer Bando de raça ruim Se converte a Deus Só que aqui Aqui Porque a Bíblia diz que Deus já trabalha Na onisciência Que é um dos atributos de Deus Porque quando Deus chamou Jonas Deus já sabia que a resposta de Jonas Era qual? Não vou Gente Isso aqui é fantástico Por que que é fantástico? Porque tem muita gente aqui Que está pronta para ir Aqui tem Miquéias que vai Aqui tem Jeremias que vai Tem os filhos de profeta que vai Tem todos aqui que vão Tem Oséias Oséias quer tanto ir Que a Bíblia diz que Deus falou para Oséias Oséias é um cara tão corajoso Que a Bíblia diz que Deus falou para ele Eu preciso de alguém Que fale sobre uma mulher Que trai o marido Porque eu tenho uma esposa que me trai E aí Oséias perguntou para o senhor O que que o senhor quer? O que que eu quero? É que você se case com uma prostituta da cidade Ela vai te trair Olha a coragem desse cara Ela vai te trair E quando ela ir para a cama com seus amantes Você vai saber o que é ser um marido traído Porque Deus não pode usar ninguém Sem antes marcá-lo profundamente O problema de hoje em dia É que tem gente que tem currículo Mas não tem marca É formado no instituto teológico fulano de tal A pergunta não é se você tem sociologia Teologia ou filosofia A pergunta é Você traz as marcas de Cristo? Ouça Ouça isso Deus chama Jonas 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 quer fugir Porque Jonas tem senso de humanidade Jonas quer que Deus castigue os assírios E Deus não quer castigar Deus quer salvar Ouça O seu chede Disse algo marcante Ele disse que o que confirma uma verdadeira chamada Não é quando eu quero ir É quando eu quero fugir Quem aqui Quem aqui Do púlpito até a porta Nunca sentiu dúvida Dizendo Será que esse negócio é para mim mesmo? Será que esse cargo na política é para mim mesmo? Será que esse negócio no pastorado é para mim mesmo? Será que esse ministério é para mim mesmo? Nós sentimos dúvidas E nas dúvidas nós temos medo Nas dúvidas a gente quer parar Nas dúvidas a gente vê os nossos gigantes maiores Nas dúvidas nós não vemos ninguém de influência Para colocar a mão nas nossas costas E fazer a gente chegar E a sensação que a gente tem é de inferioridade De querer correr De querer sair E Deus está dizendo Eu sei porque te chamei Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado aí Me ajuda a pregar Pelo amor de Deus Eu já vou terminar Mas eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado E dissesse para ele Diga Deus não errou Diga aí E quando te escolheu Diga Deus já sabia Que a sua reação era querer fugir Diga Mas mesmo querendo fugir A graça que não desiste Vai atrás de você Já era para você ter voltado para o forró Já era para você ter voltado para a balada Já era para você ter voltado para a noitada Já era para você ter voltado de onde saiu Mas Deus está te dizendo Quem te achou fui eu e da minha mão Você não sai mais Eu estou sentindo que tem uma labareda de fogo Passando aqui E marcando aqui Está marcando aqui Está marcando ali Está marcando lá em cima Está marcando aqui embaixo Na minha direita Na minha esquerda Olhe para cá Repita comigo bem alto Diga Deus Diga forte Diga Deus Precisava Mandar alguém Enviar alguém Que não quisesse ir Sacode quem está do teu lado e fala Parece contigo esse negócio Se você não sabe Olhe para cá Você vai entender porque Deus precisava de alguém Que não queria ir Porque todos os que estavam prontos para ir E que se Deus mandasse Eles morreriam na porta da cidade Como qualquer um outro soldado Porque os assírios não tinham compaixão Eles metiam ali a espada E decepavam o pescoço Arrancavam a pele e expunham as vergonhas dos soldados Se Obadias Se Oséias Se Miqueias Se qualquer um fosse Se Zacarias Jeremias Os filhos dos profetas Qualquer um Morreria na porta Aí Deus quer usar alguém Que está querendo fugir Porque Se você não sabe Os assírios Além de ser matadores Eles eram zopromofistas O que que era isso? Eles eram adoradores de deuses Que era metade animal E metade homem Eles adoravam várias entidades Eles adoravam uma entidade Chamada Chamada Óreos Eles adoravam uma outra entidade Chamada Chamada Rex Eles adoravam uma outra entidade Que a Bíblia fala sobre essa entidade Quem é essa entidade? A Bíblia fala Sobre um Deus Chamado Dagon Se você não sabe Dagon Era uma entidade dos assírios Que eram Adorados E era um Deus Que tinha formato Metade animal E metade homem Na casa de todo Ninivita Tinha um Deus Uma miniatura Do Deus Dagon E sabe como é que era Dagon? Dagon Era metade peixe E metade homem Dagon Da cintura pra baixo Era peixe E da cintura pra cima Era homem Na festa de Dagon As pessoas pegavam peixes Elas passavam pelo corpo A água Do peixe O cheiro A essência Aquele mau cheiro Que na verdade Fazia Todo o movimento Do culto E da adoração E da adoração a Dagon Era uma adoração Ao Deus Dagon Do qual os assírios Cultuavam Deus precisava De levantar alguém Que pregasse a Ninive Deus precisava Levantar alguém Que pregasse aos Ninivitas Na festa de Nagom Eles pegavam peixes Eles adoravam Eles dançavam Diante dos peixes Eles olhavam para o peixe Como se fosse um ser sagrado E aí Deus precisa de alguém Deus conta com alguém Só que Deus conta com alguém Para fazer algo diferente Porque se eles não ouvem ninguém Se eles adoram A entidade chamada Dagon E se qualquer profeta Chegasse andando Na porta da cidade Eles seriam De alguma forma Atrucidados Mas se viesse alguém De dentro da boca De um peixe Oh glória Oh glória Olha para quem está do teu lado aí Sacode ele Sacode ela E fala Quem é chamado Diga para quem está do teu lado Sacode ele Sacode ela Fala Quem é chamado Vai passar por onde Nunca imaginou passar Vai andar Onde nunca imaginou andar Vai entrar Onde nunca imaginou entrar Sacode quem está do teu lado E fala Mas o gostoso da coisa É que você pode passar Até na barriga do peixe Mas morrer Você não morre Morrer Morrer Você não morre Olha para cá Que eu estou sentindo Deus aqui nesta noite Olha Sacode quem está do teu lado E me ajuda a pregar Diga para ele Diga para ela Nada te matou Até agora Não é barriga de peixe Que vai te matar Macumba não te mata Olho gordo Não te mata Dedo apontado Não te mata Demônio Não te mata Nada Eu estou sentindo Que está vindo Uma labareda aqui Levanta a mão Por um minuto Eu estou sentindo Que está vindo Algo espiritual E se tem alguém Batizado com o Espírito Santo Abre a boca Agora Se você puder Se você puder Pega na mão De quem está do teu lado Olha para ele Olha para ela Segura a mão dele A mão dela E diga Não foge Diga Não foge Porque você tem a cara A cara Da tua chamada A cara Ai, 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 ai Tô tetarra Papapapapa Vocês combinam Com Braz Adoração Vocês combina Com essa câmera Combina Com essa gravata Combina Você combina Com essa glória Olha para cá Eu não sei você Ouça isso Eu não sei vocês Mas alguém aqui Eu já tive essa sensação De quanto mais Eu estou correndo De Deus Correndo do meu chamado Correndo daquilo Que é para mim Parece que quanto mais Eu corro daquilo Aquilo vai atrás de mim Quando Jonas ouviu Que era para ele Ir para Nínive Ele pensou Eu ir para Nínive O que eu quero O que eu quero para esse povo É morte Deus quer salvar Eu não sou o cara Que vou pregar não Eu não vou pregar Para esse povo Que mata Espanca Trucida Que Deus Levante outro Eu não vou Ai a Bíblia diz Que ele Pega o navio Vai para Jope Chega em Jope Pega a embarcação De Jope Ele vai para Tarsis Se você olhar No mapa Olha para cá Se você olhar No mapa Ele está em Jope De Jope Ele desce para Tarsis De Tarsis Ele desce para dentro Do navio Para dentro Do porão E depois de dentro Do porão Ele vai para dentro Da barriga do peixe O céu te trouxe Hoje aqui 6 de janeiro De 2023 22 horas E 6 minutos O céu está pregando Na minha boca Dizendo Quanto mais você corre Do que é para você Você vai descer Diga para quem está Do teu lado Fala Porque o negócio De Deus com você Não é descer É subir É subir Sacode quem está Do teu lado Me ajuda Eu já vou terminar Diga Não é descer É subir Olha para cá Ouça Só que Jonas Precisa dessa experiência A Bíblia diz Que ele está dormindo Como se nada Tivesse acontecido E de repente Ouça Um grande vento Soprou Balançou o barco Os marinheiros Estão afobados Nada mais Para eles É contentamento Porque eles Perderam tudo Eles acordam Jonas Jogam sorte Jonas diz Sou eu Eles ficaram Tão assustados Que eles Eles temeram Ao Deus De Jonas Na hora E fizeram Uma oração Mais pentecostal Do que qualquer um Eles disseram Para Deus Deus Não nos mata A culpa não é nossa A culpa é do teu profeta Até quem é ímpio Já percebeu Que você está correndo Daquilo que é de Deus Aí Jonas Aí Jonas disse assim Só tem um jeito O único jeito É me jogar Na água Deixa eu dizer Para vocês aqui Se você não sabe Jonas aqui Já tinha certeza Que não ia morrer Aliás Jonas estava Fugindo Mas ele sabia Que ele ia Encontrar-se Com Deus Não adiantava Correr E ele disse Para os marinheiros Só tem um jeito Que jeito Me joga na água Quando ele cai na água Deus fala Para um grande peixe Abre a boca Porque eu tenho Uma encomenda Para você levar Até Nínive Olha para cá Olha para cá Olha para cá Eu disse para vocês Que os Ninivita Os assírios Os assírios Adoravam O Deus Peixe O Deus Dagon Como é que era o nome Do Deus Fale mais alto Como é que era o nome Do Deus Metade homem Metade Metade homem Que fosse lá Até Billy Graham Se tivesse vivo Naqueles dias E fosse lá Ia ser morto Na porta da Síria Então não ia adiantar Oséias Obadias Nenhum Mas um cara Dentro do peixe Ouça A tradição A lenda Contava Para os Ninivitas E os assírios Que um dia Dagon Mandaria De dentro do peixe Um profeta Para falar ao povo Eles só erraram O Deus A Bíblia diz Que quando o peixe Abriu a boca Engoliu Jonas E Jonas Ficou Três dias e três Fale mais alto Três dias e três Fale mais alto Três dias e três Dentro do ventre Do peixe Qualquer peixe Principalmente De grande porte A Bíblia não diz Se é baleia Tubarão Leviatã Eu não sei que peixe que era A Bíblia diz que é grande peixe Qualquer grande peixe Que engula Qualquer coisa Ele pode engolir Qualquer coisa Qualquer elemento Dentro de Quarenta e oito Horas As enzimas Que estão Dentro do peixe Esmaga Ele pode engolir Um aço Que as enzimas Esmaga Deus é tão Deus é tão Que olhou Para o peixe E disse Para o peixe Você não vai segurar Jonas Quarenta e oito Você vai segurar Setenta e duas Por que? Olhe para cá Por que que Deus Mandou Jonas Ficar Três dias e três Noites Dentro do peixe Setenta e duas horas Por que? Porque as enzimas Que matavam Agora não matam mais Quando Jonas Está dentro do ventre Do grande peixe As enzimas Agora grudaram No corpo de Jonas Misturado com suor Com saliva Com água do mar Dentro da barriga do peixe Eu não sei se ele estava Deitado de cabeça para baixo De bruço Eu não sei como é que ele estava Eu sei que ele saiu Quando Deus disse Para o peixe Vomita Jonas Jonas Saiu de dentro do peixe No grande mar E tinha marinheiro lá Quando eles viram Jonas sair Além de Jonas sair Ele saiu cheirando ao que? Quem é que não quer ouvir? Um homem que acabou De sair do peixe Sacode quem está Do teu lado aí Diga Diga Eu atravessei 2022 Dentro do peixe Diga E estou saindo dele Agora Prontinho Para fazer a obra Sabe porquê? Porque o que não te mata Te fortalece Jonas não saiu pregando Jonas não saiu pregando Jonas saiu da boca do peixe E a Bíblia diz que ele ainda andou Dias e noite Andou dias Deu tempo de tomar banho? Não, não tinha chuveiro Ele estava Ele estava com O mau cheiro da maresia O mau cheiro das enzimas Provavelmente inchado Provavelmente com dores nas costas Mas indo para onde? Se perguntasse para Jonas Onde você está indo? Para a praça de Nínive Fazer o quê? O que eu não queria fazer Olha para quem está do teu lado aí Sacode ele e fala Você não queria fazer Diga Mas já que vai fazer Faz bem feito Faz bem feito Se é para cantar Canta de verdade Se é para pregar Prega de verdade Se é para profetizar Profetiza de verdade Eu tenho uma notícia para te dar Ninguém te segura mais Canta de verdade Canta de verdade Segunda Abertura É halar Abertura Encerra Abertura Obrigado.